E aí galera, tudo bem com vocês, Ivan aqui falando, eu vim do canal do Soapc, e galera, vamos continuando essa gameplay aqui, é o final né, que vai derrubar o Chalos, o deus sagrado do povoado, e... Nós temos de, logo de cara, o Beatle, no nível 9, e bora lá, vamos ver o que vai acontecer, beleza galera, torsou por nós, e é isso aí, partiu! Não acredito, não acredito, cara perdi, É o perdido de começo, mano! Que ódio, porra! Mas bora lá! Bora lá, vai, pelo amor de deus! Passa... Passa! Passa... Passa... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pariu, não acredito, véi. Mano, puta que ódio. Beleza, tem que... Ai, ai, ai. Nossa, a armadura está um foco. Beleza, então a gente não vai parar pra vocês agora, né, mas calma aí. Pega o Ito, pelo amor de Deus. Eu vejo aquele homem viajando, ele pode ter algo que precisamos. Aonde você está vendo ele, seu... E a pariga, mas eu. Ali? 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 A gente vai ver o que é 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 o que é. A gente vai ver o que é o que é. A gente vai ver o que é o que é. A gente vai ver 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 o que é. Vamos lá. Cara, quem que matou agora, porra? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ué, aqui nas flores é essa ou não? Vamos lá. 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 Tchau. 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 Beleza. Certo. Tome. Agora lá embaixo. Ali. Tá. É. Deve estar descarregando aqui. O meu controle pro jeito. Deu uns treco. Nós temos. 20 minutos de gameplay. Eu vou dar um save rapidamente. Porque o controle é foda. Agora que eu estou com uma palma. Acabou. Ali. Vai que eu não sei daqui né. É. 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 Tchau. 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 Estamos ficando bom. Tchau. 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 Se você não tiver que falar no canal, vou estar dizendo suas armas e por aí vai, meu! Você tá um pedido, velho! É louco! Parceiro! Pô, jogo! Ali é que vale a missão 1, né? O jogo não está mostrando corretamente, então... Eu tenho que ir para outro lugar, beleza! Vamos procurar esses negócios do chão, para poder erguer, aí sim! Libera o bagunlar aqui... E o mapa daqui né galera? Pô, estou vacilando! Está aqui, eu já fiz já! Pauta de instalamento... Isso aqui é o quê? Esse bal... ... 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 O preço do seu poder eterno. Devastação. O preço do seu poder eterno. 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 Tchau. 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 Caralho mano. Filho da puta. Ô louco. Não acredito que eu perdi. Eu acho que é ali galera. O último item para, da armadura referente e tal. Tchau. Lá Anjo. Tchau. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? A equipa igual nós temos equipado aí os itens, as armaduras, vocês vão em cima, esse jogo aqui é foda! Que da hora velho! Tem um ali em cima né, mas eu não queria, tá posto um monte de coisa aí no mapa velho! É o treco! Eu passei ali né! Vamos lá né! Tem um bagulho ali voando? Não tem um bagulho ali? Não tem medo. Up there, the energy source. I cannot believe what has become of this verdant forest. The essence harvest robs the land of its vitality. Once it is mined from the earth, the earth withers. All this, just to keep me in tune. This is not your fault, and when Theolos is gone, well, the land may finally heal. I can't believe it. 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 Ah, eu enxei o sangue, porra Vai se fuder, mano Apoitei, mas isso a porra não foi, puta que raiva, que ódio Falando isso, tem que trocar o controle, né Ele está estirando Não, 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 não Não, 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 não Meu Deus Nossa senhora Ah, jogo louco, puta Cara A gameplay a gente se errou já, mas eu vou matar o Fuzagabundo se de finalizar, demora 16 minutinhos Eu só matasse o filho de uma rapariga e já era, galera Vai, meu filho, vai, vai, cadê a boca bunda? Que ódio Que ódio Nossa senhora Que ódio 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 Não pode não viado Que porra Ah, que... Ah, se fodeu Gera em peito aquela vida mulher puta Galera, gostei do vídeo por aqui A gente vê no próximo vídeo De uma hora e vinte puta que pariu, nem percebi Tamo junto, galera, daquela coisa pra nós Daquela coisa pra gente Se inscreva aí Se inscreva no canal Deixa aquele like aí, deixa os comentários Tamo junto, valeu, fui